Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí na TV Alviverde, não sei nem se dá pra falar né, uma boa tarde, um bom dia, porque tá todo mundo aí, tá muito, muito pistola aí com a derrota de ontem né, foi uma vergonha rapaziada, uma vergonha não só pelo jogo de ontem, mas tudo que o Palmeiras tem feito em 2024, tudo bem, ganhamos o Campeonato Paulista, mas isso é muito pouco ainda. Pra um time igual o Palmeiras né, a gente não chegou na fase final da Copa do Brasil, não chegamos final na Libertadores, e brasileiro praticamente muito difícil, ainda dá né, ainda dá, mas acho que esse ano infelizmente não vai dar, porque se a gente olhar aí pro Botafogo, vai pegar o Vasco aí, pode ser que ganhe, então acho muito difícil o Palmeiras brigar pelo título ainda né, depois do resultado de ontem, já deixou de ganhar contra o Fortaleza, um casa, contra o Bragantino também, olha aí, vários pontos né, de três jogos o Palmeiras fez dois pontos né, três jogos, o Palmeiras fez dois pontos, e aí ontem perdeu um clássico, perdeu um derby, ajudou o maior rival a sair da zona de rebaixamento, perdeu o ponto importante da busca pelo título, e também falar da coletiva né, daqui a pouco eu vou colocar o PVC aqui pra falar da coletiva, mas, como eu tô vendo muitos palmeirenses falando né, o Abel tá muito arrogante né rapaziada, tá muito arrogante, foge das perguntas, quando é perguntado fica nervoso né, foi perguntado sobre o descanso dos jogadores, fica muito pistola, então isso tá atrapalhando muito, acho que o Palmeiras, ele falou né, ele falou que o Estevam pediu pra sair, eu queria escutar do Estevam, porque eu não acredito que o Estevam pediu pra sair, eu não acredito nisso, o Estevam tava, tava bem, não acredito que o Estevam, 17 anos, 18 anos, ia pedir pra sair de um clássico aí, sendo que o Palmeiras aí descansou um tempão né, e o Corinthians nem isso né, o Corinthians jogou a semana passada duas vezes e o Palmeiras descansou, e o Corinthians teve mais vontade, teve mais garra, Richard Rios muito mal, Caio Paulista mal, horrível, Vanderlan entrou também horrível, bom, e eu vou colocar o PVC aí, o PVC dá uma defendida aí no trabalho do Abel Ferreira, e comparando com o que muitas pessoas estão falando sobre as folgas do Palmeiras, que esse assunto tá bem em alta, vamos escutar o que o PVC falou aí, rapaziada. Cara, a gente tá indo pra entrevista coletiva com decisões em vez de perguntas, uma coisa é você dizer, você acha que a sua ida pra Portugal pode ter atrapalhado o desempenho? E o Abel provavelmente responderia, não, eu voltei de Portugal antes do jogo contra a Juventude, então, essa história de você dizer que tem muita folga e pouco futebol, não tem tanta folga assim, quanto sugestão de folga? Não tem folga assim, ele foi pra Fórmula 1, o jeito que ele tem de ir pra Fórmula 1, tudo na vida tem ônus e bônus, agora, não acho que existe uma relação de causa e efeito, a gente, é engraçado como a gente sempre fala, o caso do Flamengo é muito emblemático, passou 10 dias treinando na data FIFA e jogou pior do que antes, ué, o adversário não treinou? O adversário também treinou, então, todo jogo tem dois lados, a gente precisa se voltar a lembrar que no futebol você ganha e perde. Os executivos já sabiam o que ele ia falar, não soltou eficácia, não soltou eficácia, não soltou eficiência, beleza? Outra coisa, ponto parágrafo, outro assunto, cara, não é uma pergunta quando você diz o Palmeiras está tendo muito treino e pouco futebol, muita folga e pouco futebol, tá aí, qual é a pergunta? Vou parar aqui rapidinho, rapaziada, quem fez essa pergunta, todo mundo depois segue lá, o Regis do Tifós em 1914, é um jornalista que cobre o Palmeiras, né, da imprensa, né, hoje especializada no Palmeiras, claro, o Regis torcedor do Palmeiras também fez essa pergunta e falou o que ele acha também, né, não tem, ninguém proíbe do jornalista falar o que ele acha também, então, o craque da rodada foi o Regis do Tifós em 1914, né, e não adianta o PVC ficar bravo aí não, não fica bravo não, PVC. Ninguém tem o quê? Mas eu tenho uma preocupação, que o Marcelo Barreto manifestou a mesma preocupação agora há pouco no Sport TV, que é o seguinte, a gente está abandonando a entrevista coletiva, quando você faz uma afirmação nesse tom, é muita folga e pouco futebol, isso não é uma pergunta. Mas não justifica a grosseria, né? Ele é treinador, tem que perguntar. Ele não acha que ele foi grosso nesse cenário aqui agora, ele foi... Nessa não, mas em outros momentos foi. Ontem eu não achei ele grosseiro, ele só foi grosseiro em relação a essa pergunta, que não era uma pergunta. Ele disse, não, essa é a sua opinião, essa é a sua opinião e você está equivocado, e você está errado, e foi para outra pergunta. Ele não gritou para o cara, ele não... Ele vai responder, se ele for maior educado, eu também acho que ele não tem que ser impositivo. Ninguém tem quê? Nada. O que vocês têm que fazer? Não. Ninguém tem quê? Nada. Agora, eu estou discutindo a minha profissão. A gente está fazendo, como a gente está misturando canais como o UOL, como o Sport TV, a Globo, a Record, com canais que são uma novidade de clube, que dependem do clique, que dependem da audiência, mas não são... A entrevista coletiva não é inquisição. A entrevista coletiva, de preferência, é o momento em que a gente pode perguntar... Não gosto da história do Milito dizendo que você pergunta sem saber, você afirma sem saber. Não está afirmando, está perguntando. Não gosto do Renato dizendo, vocês nunca chutaram uma bola. Não, está errado isso. Ou o Abel dizer, vocês têm quê? Não, não tem, ninguém tem quê. Mas a gente precisa refletir sobre o jornalismo que nós estamos fazendo. Uma coisa é você dizer, Abel, até que ponto a sua folga e até que ponto os dias de folga atrapalharam o desempenho nos últimos dois jogos? Essa pergunta é absolutamente pertinente. Quando você afirma que é muita folga e pouco futebol, aí você está fazendo uma opinião. Mas ali não é um comentário, ali é uma entrevista coletiva. É, rapaziada. Aí o PVC claramente demonstra que não gostou dessa pergunta do jornalista, que é palmeirense, sim. E que fez a pergunta que muitos jornalistas não fazem, né? Por isso que tem que ir um cara lá que sabe o que a torcida quer perguntar. É isso que a coletiva serve. É para um jornalista perguntar coisas que agreguem, né? Que a torcida quer saber. E é isso que o Regis fez, né? Eu acho que tem todo o direito de fazer e tem que continuar fazendo. Isso se ele não for barrado das coletivas do Palmeiras, que eu não duvido nada disso acontecer. Escreve aí. Então, e você também, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que está certa essa pergunta? Não gostou? Você acha que as folgas estão interferindo nos resultados do Palmeiras ou não? Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sino. E lembrando agora, rapaziada, agora é sério. Amanhã, live aqui na TV Alviverde. Depois de muito tempo sem live, amanhã. Anota na agenda aí, ó. Quarta-feira, dia 6, live aqui na TV Alviverde. Beleza? Grande abraço pra todo mundo aí. E vamos lá. Sexta-feira, vou estar lá. Já pago o avante. E vou lá de qualquer jeito, né? Vamos lá assistir o palestra. Grande abraço pra todo mundo, rapaziada. Valeu.